Espírito Santo, vem em meu socorro, cuida do meu coração, toma em tuas mãos de luz, de verdade, para que eu possa compreender e viver o texto do evangelista São Mateus, que proclama Jesus Cristo, que possamos mergulhar no capítulo 28, dos versos de 1 a 10 de São Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra, e o anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então, o anjo disse às mulheres, não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vim de ver o lugar em que ele estava, e de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galileia. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse, alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus disse a elas, não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste texto, nos é trazida a afirmação, a concretização da identidade de Jesus, a sua ressurreição. E São Paulo nos diz, vã seria a nossa fé, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Portanto, o fundamento, a base, a estrutura absoluta da nossa fé, está em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E esta foi a alegria daquelas mulheres, e deve ser a nossa alegria. Aquele que verdadeiramente percebe pela fé, sabe e entende pela experiência profunda que emana desta fé no poder do Espírito, sabe da ressuscitado, sabe da ressurreição de Jesus, é capaz de anunciá-lo com alegria. Aquele que não experimentou em si mesmo a força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem força, não tem poder, não tem beleza, não tem fogo ao anunciar a sua pessoa. É preciso que em nós esteja o fogo da ressurreição, para podermos incendiar os corações no amor de Jesus Cristo. É nisto que se fundamenta a autêntica evangelização, naquele que crê e experimenta em si mesmo a ressurreição de Jesus Cristo, e é capaz de comunicá-lo. Que Deus nos dê a graça de sermos testemunhas alegres e fecundas da ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Amém.